A Secretaria Municipal de Assistência Social e o Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes de Caetanópolis realizaram a 12ª Conferência Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, com o tema A Situação dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes em Tempos de Pandemia da Covid-19. A Covid-19 foi o tema central do evento. O Covid-19 foi muito bem estudado, esse tema, que o enfrentamento foi grande, principalmente na área da assistência social e com isso a gente está enfrentando até hoje os problemas decorridos da Covid. Então nós estamos um pouco Covid, pós-Covid, porém a questão psicológica, a questão, como foi falado aqui, de renda e emprego e a questão de alimentação também. A assistência trabalhou muito nesses dois anos, ainda está trabalhando para atender a população com as consequências do Covid. Então esperamos que essas propostas realmente possam vir para ajudar a sanar os problemas que a Covid deixou. O evento foi realizado no último dia 9, no Clube Social de Caetanópolis. A conferência é realizada de dois em dois anos e discute os principais eixos relacionados à criança e ao adolescente, ideias que podem se transformar em políticas públicas. Todo um trabalho em rede que nós estamos fazendo no decorrer do ano, para que nós possamos garantir os direitos da criança e do adolescente, que nós sabemos que é algo importante, porque a criança e o adolescente é o nosso futuro. No evento municipal, foram escolhidos os delegados para atuação na conferência estadual, que será realizada em Belo Horizonte. Na conferência que será realizada na capital mineira, serão escolhidos os delegados para a Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Para o prefeito, João Procópio, um momento de extrema importância para nortear as ações da prefeitura. A 12ª Conferência da Criança e do Adolescente é de suma importância, para que nós possamos buscar todas as propostas pelos delegados, relatores, membros de cada comissão, para que a administração pública municipal possa fazer ainda melhor do que nós já estamos fazendo. Então, vamos lá.